do movimento Vidas Anãs em Porto. Eu queria pedir o tempo de liderança do PSTB. Sim, está concedido, deputado. Presidente Marenco, deputado Rodrigo Maroni, em nome da bancada do MDB, vou deixar um abraço a ti, pela tua caminhada, pelo que tu representa para esse parlamento, especialmente nos debates que tu trouxe a essa casa, a causa animal e outros tantos debates pelo que tu vive e pelo que tu faz neste parlamento, os debates que tu provocaste aqui na casa, pela contribuição da tua caminhada política. A gente deixa um abraço e um enriquecimento ao teu trabalho, à tua dedicação, que tu é um cara muito verdadeiro. Muitas vezes nós estivemos ocupando as tribunas com muita verdade, com o coração, e aqui é um reconhecimento da bancada do MDB, te deixar um abraço, desejar sucesso na tua caminhada, na certeza que a tua contribuição foi relevante para o parlamento gaúcho. Um grande abraço e sucesso, nosso irmão querido. Vamos em frente. Obrigado a todos. Anny, Thiago, Zilá, Beto. Teve mais um? Juco. Queria agradecer a vocês, dizer que eu pessoalmente tentei, Eclasmo, da minha forma, tentei ser autêntico e não perder essa felicidade que realmente eu confesso que perdi bastante no ambiente da política. tentei manter essa distância do peso de se carregar tanta pressão nas paletas, tentando conviver e tirar o melhor. Quando eu fazia uma brincadeira, apertava a barriga de um, apertava no aspecto de tirar o indivíduo daquela situação comum, que ele não podia nem sorrir, porque muitos nem sorriam por cálculo, pode passar a imagem de não ser sério, e o político tem que passar a imagem de ser sério. Então, esse também foi uma questão. E com relação ao que o Zucco falou aqui, que eu gostei, o Thiago e tal, a Anny, uma das coisas que, um dos exemplos que eu queria só para finalizar mesmo, dizer o seguinte, eu quando eu olhava de fora para o parlamento, capitão, como tu talvez, e eu espero até voltar a ter essa ilusão, até falei ontem para a minha esposa, de repente daqui dois, três anos eu volto a ter ilusão, não que eu não venha aqui tomar, mas eu quero ter um outro olhar. Mas eu achava que era um percentual do que servia de uns 70 a 30, e a minha desilusão foi total. Não consegui identificar esses 30. E até numa analogia da psicanálise que se falava, Thiago, era o seguinte, que eu até entendi, uma professora pega uma pasta verde, por isso que a política, o sistema, e vocês não têm que ficar nesse contentamento da democracia, e nem achar que tem aqui, porque eu sei que muitos de vocês têm pressão para ficar, pressão de gabinete, pressão para não falar, pressão da democracia. Uma professora dizia de uma pasta verde, que era o seguinte, capitão, quando o próximo aluno chegar aqui e disser que essa pasta aqui, que cor é, e digam que é vermelha. E aí o próximo chega e pergunta, qual é vermelho? Vermelho, vermelha. No décimo, pergunta para o cara que chegou, que cor é vermelha? Isso para mostrar que o sistema, ele corrompe, ele influencia, e as pessoas passam a enxergar. Por isso que eu digo, eu não acredito mais. Eu saio daqui sem acreditar na imprensa, vi que a imprensa é péssima, eu imaginava que a imprensa era péssima, mas a imprensa é muito pior do que péssima. Também faz jogo de lobby, de interesse, de acordo, de política, e por isso tem tanto puxa-saquismo, e presentes, e perfumes, e champanhes, e finais de ano de visita, e de Natal. Perdi a esperança na política, perco a esperança na política. Quero dizer que eu não tenho nenhuma esperança, saio daqui sem zero. Zero esperança na política, e zero esperança que eu vou haver diferente no sistema. Zero. Infelizmente, eu falo isso, com a maior tristeza do que um dia um menino lá acreditou. Muito obrigado.